Oi pessoal, mais um vídeo no canal Família Lima e o vídeo de hoje, galera, é uma super, hiper, mega, power, rotina de sexta-feira Isso mesmo, vocês vão acompanhar tudo, mas... peraí! Mas antes de começar esse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações E seguir a gente no nosso Instagram, que é o quê? Família da Line e Lima da Rádio Oficial Então bora começar esse vídeo, porque tá muito legal O nome vai estar aparecendo aqui em cima Para tudo, gente, olha isso, olha o que eu vou mostrar pra vocês Que coisa mais linda Mais perfeita Dormindo com esses penteados, gente, olha isso A Chloe, onde ela tomou banho É, a gente fez penteado nela, colocou lacinho, hidratou os pelos dela e olha como é que ela tá, a coisa mais princesa do mundo dormindo Não, gente, olha isso Olha que coisinha pequena dormindo, Chloe Como é que pode ser tão linda? Como? Me explica! Sendo aqui, galera Minha mãe está aqui mexendo no celular E é isso, meu povo, rotina aqui de sexta-feira Olha quem tá aqui, gente O Tito também está nas adrenalinas dele Vamos ver o que ele vai fazer Vamos andando agora, né, meu povo, até o quarto Acordou, princesa E de coisa linda Coisa bonita dormiu de novo, foi A gente já tá meio dormindo e meio acordada Cadê a Chloe? Cadê? Tá aqui, neném Coisa linda Númino Mimino Olha isso, gente Acesso de fofura E é isso, meu povo, aqui é uma rotina, né A gente vai aqui começando a guardar as coisas Colocando isso aqui no canto, entendeu? É, vamos dobrar essa blusa aqui pra guardar também Deixa eu colocar vocês aqui em cima E é isso, gente Eu acho melhor colocar no cabide Peraí que eu vou só pegar aqui E já, já, voltei Mas, gente E é isso, meu povo, aqui Uma rotina de sexta-feira É isso mesmo Vamos fazer com a capa do vídeo 3, 2, 1 E E é isso, meu povo Rotina de sexta-feira Deixa eu colocar aqui, né O cabide de volta Deixa eu ver O que é que tem mais que fazer? Achei uma régua Vamos guardar Aqui E deixa eu ver O que é que tem mais que fazer? Vamos montar um look com essa blusa Não sei se ela vai ficar legal Não sei, gente Eu não sei Mas aí eu vou vestir minha saia Cadê ela? Tá bem aqui Calma aí Deixa eu mostrar pra vocês ali Não sei se vai combinar Mas se não combinar A gente vai ter outra opção de blusa Vou usar a carga Essa blusinha aqui Perfeito Mas Se não dá certo com essa blusa A gente pega E veste isso aqui Gente, eu vou explicar pra vocês O que é que aconteceu com essa blusa Eu fui vestir ela Aí eu passei É perfume E vesti essa saia por cima Aí pegou e ficou manchado Então Esse foi o vídeo Espero que tenham gostado E se tiver gostado Se inscreve no canal E ativa o sininho das notificações E até o próximo vídeo Tchau Fui Agora